Quem for de verdade vou fortalecer Quem for de mentira vai se arrepender Tô cansadão de falsidade, nosso lema é humildade E disciplina em primeiro lugar E pra relaxar sobe fumaça Eu lembro dos amigos que se foi Oh, saudade que eu tenho dos meus fachar E as vezes na memória vem nós dois Negui nós tem de sobra muita fé em Deus Se vir na pureza nós deixa fortão Nós sabe bem como é a dor do sofrimento E por isso que eu divido até o último pão Dia de baile, aciona elas Toma lotado, hoje eu tô na beca Em busca da meta, com nós nós tem conversa Vacilou no tweet, tu sabe o que o pau quebra Traçando de vado se a favela vira show Morador que é pai, não aguenta mais guerra Desde menor sou bicho solto Nó tá aqui um pelo outro E tem orgulho de ser da favela Nós tá aí, se eles querem caô então deixa vim O azar é certo e papo é, tu vou voltar de ré Tu sabe como é, é o PPG e o tweet Nós tá aí, se eles querem caô então deixa vim O azar é certo e papo é, tu vou voltar de ré Tu sabe como é, é o PPG e o tweet Tempo de verdade vou fortalecer